Todas as pessoas que eu conheço querem mais clientes, todos, não importa o que que você faz, não importa se você é um afiliado, tem uma loja de sapato, é uma arquiteta, um dentista, tem um curso online na Hotmart, tem um dropshipping, é consultor, vende mentoria, não importa, todos querem mais clientes, mais clientes, mais clientes, mais clientes. Eu recebo em média, olha só, hoje aí a gente até já avaliou um pouco isso, mas em média aí de 4.500 a 4.700 contatos de pessoas por dia, todas as nossas mídias aí, contatos de pessoas que vem falar alguma coisa, aquela empresa nós temos uma equipe de atendimento né, só pra isso, porque é muita gente mesmo, todos esses contatos são potenciais clientes, então é muita gente né, então você tem que saber como fazer isso também, como atrair todos esses clientes pra você, e vídeo de hoje é simplesmente o roteiro mais completo e que mais funciona hoje, e que vai funcionar pra sempre, pra você atrair toneladas de clientes, pode ver, com o que eu vou te mostrar aqui, você vai ter certeza que sim, que dá certo. Atrair clientes, assim até o ponto de você rejeitar pessoas, até o ponto de você ter uma agenda cheia nos próximos 2 anos, é o que nós vamos ver agora. Oi tudo bem? Eu sou o Alex Vargas, especialista em Marketing Digital, Empreendedorismo Digital, Lançamentos, Afiliados, Tráfego, esse é o nosso canal do Youtube, então já se inscreve aqui e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo gratuito, que claro, vale muito, muito dinheiro. Vamos começar então, como atrair os clientes né, vamos lá, passo número 1, o que não funciona hoje, correr atrás de pessoas pra vender alguma coisa pra elas, já é passado, não funciona mais, bater de porta em porta, anúncio na TV oferecendo ao roupeiro, isso não dá mais certo, já vou te explicar porque, tem até um livro que seria bem interessante se você gosta de ler, não sei se você gosta de ler ou não, mas seria interessante, que é o livro Marketing de Permissão, do Seth Godin, livro muito bom, sabe? Ele fala justamente disso, esse livro não foi escrito hoje, faz um tempinho já, ele tá muito, muito atual com o que vem acontecendo agora, então ele acertou em cheio a teoria que ele passou no livro né, Marketing de Permissão, inclusive até se for pensar o que nós vamos falar aqui hoje, tem bem a ver com esse livro aí, tá? É o Marketing de Permissão do Seth Godin, Seth Godin é um publicitário americano muito famoso né, tem dono aí de um dos blogs mais influência se eu não me engano, tem uma história por trás dele, mas vamos lá, então como eu falei, bater de porta em porta, anunciar na TV um roupeiro, isso hoje já não funciona mais, por que? A atenção das pessoas não tá ali, a atenção das pessoas tá onde? Tá no online né, no online é tudo mais rápido, tudo mais simples, tudo sem vergonha, guarda isso pra depois tá, a atenção das pessoas tá no online, fica com isso aí por enquanto. Então, alguém vai dizer assim, bom Alex, legal, eu tenho que fazer anúncios online então? Sim, por um lado sim, mas calma que não é bem assim, o que você tem que fazer, é fazer com que os clientes cheguem até você, pra isso você precisa preparar o seu terreno, olha, a gente tá um exemplo aqui bem doido, o meu pai hoje né, minha família eles moram num sítio, lá numa cidade do interior aqui do Sul, e tem árvores lá claro né, e eles colocam uma aguinha assim, com um pouquinho de açúcar, que eu até li que isso nem faz bem, pra atrair os passarinhos, os passarinhos vão lá tomar água daquele negocinho lá, então pendurando as árvores e tal, é praticamente a mesma coisa, é você preparar o seu terreno pra atrair os seus clientes, é isso. Então você precisa preparar o seu negócio no digital, no online, pra atrair as pessoas até ele, pra que as pessoas queiram vir até você, você não vai forçar as pessoas através de um anúncio, não, as pessoas vão querer vir até você, pra isso você precisa dar atenção delas até você, e então persuadir elas a comprarem de você, tomara que você tenha prestado atenção nisso que eu falei né, ok, o que eu falei então, preparar o seu terreno no online, no digital, pra você atrair as pessoas até você, pra que elas venham até você, então te deem a atenção delas, então você persuadir elas a comprar de você. Como eu te falei antes, nós recebemos por dia aqui em média umas 4.500, 4.700 contatos de pessoas que vem, vem até nós, elas vem, a gente não tá, claro, a gente chama sim, mas preparando o nosso terreno, mas as pessoas vem por querer, e até como eu te falei, tem uma equipe aqui pra responder todo mundo e tal, isso são potenciais clientes, como que a gente consegue isso? Conseguindo a atenção deles, esse é o passo número dois, nós sabemos que a atenção, ela tá no digital, no online né, só que no digital tem muita coisa, tem muito de tudo, você já deve saber disso né, como é que você vai atrair a atenção pra você? Bom, se você pensar, as pessoas vem pra internet por 4 princípios básicos, presta atenção e se você concorda comigo, pra se conectarem com outras pessoas, pra se entreterem de alguma forma, pra se informar, e pra pesquisar né, que seria o informar, seria quase um informar também, mas seria se informar sobre o telefone de uma pizzaria por exemplo, então vem pra se conectar com outras pessoas, pra se entreter, pra se informar, e pra pesquisar alguma coisa que elas querem fazer, não no digital, no físico né, basicamente por esses quatro motivos aí. Desses quatro pontos que eu falei, a pesquisa é um trabalho que você deve fazer pra quando alguém pesquisar, encontrar o seu negócio, a sua empresa, isso vai acontecer quase que naturalmente, seguindo o que nós vamos dar atenção agora, seguindo o que nós vamos falar agora, que é dos quatro porquês as pessoas estão online né, eu falei antes, se conectar, se entreter, se informar e pesquisar, então a pesquisa você vai ter que trabalhar pra que as pessoas quando forem pesquisar alguma coisa, encontrarem o seu negócio, só que isso aqui vai acontecer naturalmente quando você trabalhar nesse ponto aqui, de informar, que é o que nós vamos dar atenção aqui agora, se informar, na grande maioria dos casos, é o caminho mais certo, porque né, se conectar, pô, você não é uma rede social, você não faz isso, se entreter, pô, comédia né, esse tipo de coisa, você também não faz, seu negócio não faz isso, então você vai ter que cair aqui no informar e na pesquisa, e na pesquisa é um trabalho que você faz pra né, mais GSO, uma coisa mais avançada, mas quando você trabalha aqui no informar, vai acontecer aqui naturalmente, então o que que é o informar? O informar é conteúdo, conteúdo é a chave, conteúdo tem muitos benefícios, vou tratar sobre alguns aqui, que é o passo que a gente vai falar agora, que é o conteúdo, conteúdo de interesse daqueles que você quer vender, se você tem por exemplo aí uma imobiliária, pensa numa imobiliária, o seu conteúdo são pra futuros compradores ou locadores de imóveis, não é pra donos de imóveis, a não ser que você queira colocar mais imóveis pra oferta dentro da sua imobiliária, mas assim, o que você tem que saber é pra quem que você vai criar aquele conteúdo, que é pro seu público então, de novo, imobiliária, você quer fazer o que? Você quer vender mais imóveis ou quer alugar mais imóveis, você tem que criar conteúdo pra atrair as pessoas pro seu negócio, pra quem? Conteúdo pro público que você quer vender o seu produto, então vai ser conteúdo lá pra uma pessoa que tá procurando uma casa pra comprar, ou procurando um apartamento pra alugar, é pra aquelas pessoas que você tem que criar o conteúdo, tá bom? Bom, como é que você sabe, eu já vou te dar alguns exemplos, mas como é que você sabe qual conteúdo você vai criar? Bom, basicamente fazendo algumas pesquisas online você consegue descobrir, mas convivendo com o seu público né, se você tem um negócio, você convive com as pessoas e você sabe as dúvidas que elas tem, e também publicando, quando você começar a publicar algum tipo de conteúdo, as próprias pessoas vão te falar outras dúvidas que elas tem, elas vão comentar aí embaixo, elas vão escrever, vão perguntar coisas pra você, e aí você vai saber mais e mais dúvidas que o seu público tem sobre o seu negócio. Esse conteúdo, ele basicamente deve seguir duas linhas, resolver um problema, ajudar as pessoas a resolver um problema, e ajudar elas a alcançar um benefício, então é dor e prazer, tem que trabalhar nesses dois pontos aqui, tá? Dor e prazer, então eu posso te dar um exemplo aqui, vamos seguir o exemplo aí de imobiliária, você pode criar um conteúdo assim ó, dois erros que fazem você entrar em uma verdadeira enrascada ao comprar um apartamento, ou esse seria o trabalhar na dor né, as pessoas ficam pensando assim, nossa, quem quer comprar um apartamento, pensa, nossa eu tenho que saber quais são esses erros, pra eu não entrar numa enrascada, isso é um conteúdo que vai tratar da dor, dores que a sua audiência tem, então dois erros que fazem você entrar em uma verdadeira enrascada ao comprar um apartamento. Um outro exemplo, as quatro características que um lote deve ter pra valorizar rapidamente, veja que isso é um benefício, quem quer comprar pra investir né, então valorizar um lote, só tem muitos hoje, eu até faço isso as vezes né, comprar um imóvel que vai valorizar pra vender depois, então seria uma dúvida que as pessoas tem, quais são as características que um imóvel deve ter pra você comprar que é certeiro que ele vai valorizar, então seria um conteúdo pra um benefício né, pra prazer, a gente chama de dor e prazer, pode ficar estranho, dor e prazer, mas é só uma nomenclatura que a gente dá, dor é quando é um problema, alguma coisa assim, prazer é quando é um benefício, alguma coisa assim. Então você tem que criar conteúdo desses dois pontos aí, a minha recomendação é você criar aí umas 10 peças de conteúdo de cada um, conteúdo que eu falo, olha, eu sei que não vai ter todo mundo que vai aceitar isso bem, mas vídeo é o melhor, você criar conteúdos em vídeo, isso vai ser o melhor, Alex, não tem como nem pensar, não tem nem noção disso daí, não, não quero, ok, faz outro tipo de conteúdo, conteúdo em texto, um artigo de blog, pequenos livros digitais, e-books né, que você vai distribuir gratuitamente, mas saiba que vídeo é o melhor, até porque quando você cria um vídeo, por exemplo, cria um vídeo pro Youtube, você pode pegar aquele mesmo conteúdo do vídeo, transformar ele em um artigo de blog, transformar em postagens sociais, pode transformar em e-books, pode transformar em muita coisa a partir de um vídeo, então o vídeo seria legal, mas se você não pode usar outros formatos, bom, publicou então, a minha recomendação foi aqui criar 10 tipos de conteúdo pra dor, e 10 conteúdos pra benefício, o que você tem que fazer é interagir com a sua audiência, quando eles comentarem alguma coisa aí nos conteúdos que você publicar, você responde, conversa com eles pra você descobrir mais e mais dores que eles tem, então poder criar mais peças de conteúdo, algumas informações sobre o conteúdo que eu posso te dar, é você ter frequência e consistência na sua postagem, então quanto mais, vou me imaginar, eu já dei aqui no canal um exemplo né, que é a teoria das borboletas no jardim né, então quanto maior for o seu jardim, mais borboletas vão chegar nele, é igual o exemplo que eu dei antes lá do sítio né, quanto mais potinhos lá com água de açúcar você tiver, mais passarinhos vão chegar ali pra tomar, então basicamente é isso com o conteúdo, e é assim que nós fizemos hoje, se você for ver eu trabalho muito com conteúdo aqui, no Youtube, no blog, no Instagram, no Facebook, em tudo, muito conteúdo, então as pessoas me acham através de conteúdo, eu fui num evento esses dias, e eu vou comentar isso agora, porque várias pessoas me disseram isso, então não foi uma pessoa, foi várias, então quer dizer, tá dando certo o que eu to fazendo, eles vieram e me falaram assim, nossa Alex, quando eu vou pesquisar alguma coisa sobre dinheiro, sobre renda extra, sobre afiliado, sobre tráfico, sobre sei lá o que, é só você que aparece lá, várias pessoas vieram me falar isso, e eu disse sim, esse trabalho que eu to fazendo é pra isso mesmo, então é por isso que hoje a gente tem aqui na empresa uma equipe de atendimento, porque muita gente chegando através do conteúdo que a gente publica, tá bom? Legal, você chegou até aqui, falando de conteúdo agora, você atraiu as pessoas, porém isso não vale tanto, vale muita coisa, você atraiu as pessoas, agora você tem que persuadir elas a comprar de você, essa é a parte mais importante, vamos ver agora, tá? Antes disso, se você quiser aprender essa parte aí de criação, publicação, de conteúdo em detalhes, eu vou deixar aqui em baixo o link do Fórmula Negócio Online, que é o meu treinamento principal hoje de entrada aí, pra quem quer criar um negócio online a partir do zero, eu não falo só de conteúdo lá, é claro que não, mas falo sim de conteúdo também, é uma das coisas que tem lá, tem muito, muito, muito mais coisa né, então o Fórmula Negócio Online hoje ele é composto aí por 250 vídeos mais ou menos, no treinamento principal, tem mais 18 treinamentos bônus que você recebe ao entrar no Fórmula Negócio Online, pra você ter uma ideia, a gente já somos aí quase 100 mil alunos, então a qualidade já tá no topo do que poderia ser, tá? Vou deixar o link aqui em baixo, formulanegocioonline.com, só você entrar lá pra você conhecer, legal! Vamos agora então, você atraiu através do conteúdo, persuadir as pessoas a fazer negócio com você, comprar alguma coisa de você, e a forma mais assertiva de fazer isso no online é utilizar os gatilhos mentais, que eu já falei aqui em outros vídeos, mas alguns gatilhos mentais que você pode usar na sua comunicação com a sua audiência, é utilizar gatilhos mentais como urgência, escassez, fazendo algumas promoções, alguma coisa assim, autoridade, prova, são gatilhos que você deve usar na sua comunicação, esses gatilhos mentais você usa eles dentro do conteúdo que você publicar, e também no relacionamento que você vai ter com esses clientes que você tá atraindo, relacionamento? Como assim? É, tem mais um passo! Pra você persuadir, eu te falei, urgência, escassez, autoridade, prova, gatilhos mentais né, não vou explicar cada um deles aqui, volta o vídeo antes desse que você vai ver ali sobre gatilhos mentais, mas então você aplica esses gatilhos mentais no conteúdo que você publicar e no relacionamento, como assim relacionamento? É o nosso próximo passo, o relacionamento, o ideal é você ter o contato das pessoas que chegaram até você pelo seu conteúdo, isso vai se dar de várias formas, por exemplo, você cria um desses conteúdos que eu falei antes, e no meio do conteúdo você pede o contato da pessoa, quer um exemplo? Olha só, vou te dar um exemplo real, vai acontecer isso agora aqui no meu vídeo, tá? Pessoal, olha só, aqui em baixo do vídeo eu vou deixar um link pra você clicar e você acessar uma central que eu tenho ali, uma página cheia de conteúdos gratuitos pra você, são e-books onde eu mostro estratégias de marketing digital, de tráfego, de conseguir mais clientes, gatilhos mentais, tem muita coisa lá, são vários arquivos pra você fazer o download e pegar aí de graça, tá? Eu vou deixar o link aqui em baixo, você clica ali e pode entrar nessa página pra pegar esse material, tá bom? Isso que eu acabei de falar agora, tá no meio do meu conteúdo né, isso que eu acabei de falar agora é real, realmente eu vou deixar o link aqui em baixo que vai ter esse material pra você, e você pode clicar ali e pegar esse material, é sim de graça, é um material extra, só que pra pegar esse material aqui, eu vou pedir o seu e-mail em troca, não vou pedir nenhum dinheiro, vou pedir o seu e-mail, e agora eu vou ter o seu contato, e aí ao longo do tempo eu vou enviar mais conteúdo pra você, eu vou me relacionar com você, tá? No caso eu vou pedir um e-mail, mas pode ser o Whatsapp, pode ser algum outro contato depende do seu negócio, tudo aí, então basicamente se dá assim, pegar o contato do seu instante, essa é uma forma muito efetiva, porque você pode comunicar com ele quantas vezes quiser ao longo de uma vida aí que você tiver o contato dele né? Então assim, uma outra coisa que você pode fazer, é também, quem viu o seu conteúdo, você pode fazer um anúncio pra quem viu o seu conteúdo, então ao invés de você anunciar pra todo mundo, gastar um dinheirão com o anúncio, e pegar poucos clientes que são interessados no seu assunto, não, você publicou esse conteúdo, e agora você faz um anúncio pra quem viu o seu conteúdo, então você sabe que você tá anunciando pra quem realmente tem interesse no assunto que você tá falando, basicamente esse é o processo, eu sei que pode parecer um pouco confuso, pode parecer um pouco demais, mas não é, é simples, quer ver o resumo? Pensa o negócio que você tá hoje, agora pensa quem são os clientes do seu negócio, tá? Agora pensa 10 informações que vão ajudar aquele seu cliente, que podem ajudar ele de alguma forma, podem ajudar ele a se livrar de problemas, ideias, informações, 10 conteúdos que podem ajudar ele a ter benefícios, pensa isso, independente do negócio que você tenha, todos eles vão ter, tá? É um restaurante, tá legal, receita da panqueca fitness, é um conteúdo, tá? Não importa o negócio, então pensa 10 conteúdos que vão livrar ele de algum problema, e 10 conteúdos que vão colocar ele mais perto de uma coisa boa, ok? Publica esses conteúdos aonde você puder, se for em vídeo, muito legal, se não pode ser em texto mesmo, e aí nesses conteúdos você fala, olha, eu vou deixar aqui um link, eu vou acessar tal página, e lá eu vou te dar mais um conteúdo mais legal ainda, e aí nessa página aí, você pede o e-mail em troca pra ele ver esse conteúdo mais legal, assim você tem o e-mail dele, ele envia o seu conteúdo, depois você pode anunciar pra quem envia o seu conteúdo, e ainda entrar em contato com ele através do e-mail, pra aí sim mostrar um anúncio, pra fazer uma oferta, persuadir ele a comprar de você, viu? É tranquilo, desde que você entenda o processo, o grande segredo pra você atrair clientes, é pensar assim, o que você tem pras pessoas no seu negócio? Porque esse é o pensamento que as pessoas tem né, as pessoas quando chegam em um site, quando chegam diante de alguma coisa no digital, no online, elas pensam, o que tem aqui pra mim? Se elas não encontrarem nada, elas vão embora, então quando você tem alguma coisa de verdadeiro valor pra você entregar pros seus clientes, você conquista mais e mais clientes, claro né, você também tem que aparecer pra mais pessoas, então por isso que eu dei aquele exemplo ali de usar 10 conteúdos de um, 10 de outro pra você expandir, aparecer pra mais pessoas, tá bom? Tomara que você tenha gostado desse vídeo, desculpa ele demorou um pouquinho, mas eu realmente quis explicar um pouco e mais detalhes, porque é um assunto bem assim, bem completinho aqui pra você montar essa estratégia de atrair mais clientes né, você que chegou aqui, parabéns, você tem potencial de ter cada vez mais sucesso e mais resultado nos seus negócios, então vai aqui nos comentários aqui em baixo, e vamos nos conhecer, escreve ali, Alex, eu sou do seu grupo, escreve ali, porque eu vou saber que você chegou até o final do vídeo, saiba você, ou não, pouquíssimas pessoas chegam até o fim de um vídeo, então imagina que potencial que uma pessoa tem de ter sucesso no negócio delas, se elas não assistem nenhum vídeo até o final né, então vem aqui em baixo e escreve, Alex, eu sou do seu grupo, tá bom? Tomara que você tenha gostado, de novo eu vou deixar aqui em baixo o link do Fórmula Negócio Online, se você quiser ir mais a fundo né, Fórmula Negócio Online é o nosso treinamento principal hoje, com quase 100 mil alunos, pra que ensina qualquer pessoa a criar o seu próprio negócio online a partir do zero, vou deixar aqui em baixo, Fórmula Negócio Online .com, tá? Se você gostou do vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, e deixa aqui em baixo aquele comentário, Alex, eu sou do seu grupo, tá bom? Abração, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo, tchau!